Opa, é nóis! Mostrar pra vocês aí, ó, que a gente tava aprontando hoje. Foi eu e minha esposa lá no Rico Company e compramos lá umas folhas, compramos lá as varetas de bambu, as fibras e começamos a fazer hoje aí literalmente aprendendo a fazer e já rolou, ó, porque tava aprendendo na internet aí, ó, esse é 40x40, tá até lá, marca de cola, fizemos hoje, não tá 100%, porque pensa assim, pô, começou hoje, mas, meu, ó, quem se propôs a fazer, dá pra fazer alguma coisa aí, o pessoal, o carro passando, só o carro novo aí. O Narja, a linha esportiva aí, dá uma moral pra ele lá, entra no canal, se inscreve no canal dele, o bichinho lá faz umas linhas, show de bola. Tava me ensinando aí, me dando os toques, como é que fazia, qual fibra que compra, qual vareta que é qual, aí eu fui lá hoje e acabamos trazendo aí, fizemos aí, ó, 5 de cada, 40x40, desenhadinho esse aqui também, esse daqui é 35x30, esse é o pequenininho, o peixinho, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, as folhas aí que a gente tava fazendo, ó, cola, aí eu vou fazer essa daqui, deixa eu colocar pra cá, peraí, um pouquinho pra cá, cola, aí, ó, essa daqui é 40x40, compram lá tudo no Rico Company lá, essa daqui é da Marvel, show de bola, essa daqui é a Lisa, tudo 40x40, essa daqui é as que nós tava fazendo aquela lá, aí, ó, e essas daqui, ó, é 35x35, aí vem duas estampas, tá vendo, ó, aqui, ó, aí, ó, show de bola, então, rapaziada, se propor a fazer aí, dá pra, dá pra fazer, fazer uns peixão bonito, cara, aí, fornique as pipas já na produção, não pra dezembro, mas pro meio do ano que vem aí, beleza, rapaziada, é nóis, só passando pra mostrar mesmo, quem quiser fazer, consegue fazer, é nóis, peraí, peraí, desliga não, aperta aí, ó, o like aí, se inscreve no canal e é nóis.